Olha o cochilo, Davanedo, lá vem Lima, GOOOOOOOL!!! É do Ceará!!! Lima, cochilo fatal do Ederson! Fortaleza bate a falta, o Ederson tá bem perdidão, fica na dúvida, o Lima tá ligadíssimo! Longa pro Vina, vai chegar, botou na frente, pá, deu o chute, não sai com força, pro Mendoza, limpou bonito, girou espetacular, bolão pro Vina!!! GOOOOOOOL!!! Do Ceará!!! Aula! Aula de contra-ataque! Vina! Pegando a defesa do Fortaleza, completamente escancarada, e só toques perfeitos! Sobral! Mendoza! Autoriza o árbitro, segundo tempo rolando! E a saída nesse segundo... Sai no carrinho! O gol tá vazio, o Mendoza parou, o Vina pediu, Mendoza! Por cima!!! Ele empate direto, coloca efeito, coloca força, essa bola sobe demais, e o Vina fica desesperado um tempão! Levantando os braços e pedindo a bola lá dentro! Dá uma olhada do Vina, completamente livre, ele perde! De pra cima do Sobral, tirou dele, carregou, deixadinha, Matheus Vargas, João Ricardo, encaixou com tranquilidade! Bolão do Vina, pro Mendoza, entrou na área, pintou mais um! Passa muito perto a bola do Mendoza! Mais um contra-ataque! Mais um! Jael! Tá lá, o Robson também, passe pra trás, levantamento do Ronald, é pro Ederson! Chega travando, ajudando o Messias, e agora vai pra fora, escanteio! Bola pro Ederson, Messias tira o Voivoda, coça a cabeça! Olha onde já tá o Marlon! Vina, levantamento, dominou, limpou! Pra fora! Ione Gonzalez, era a chance do terceiro! Bola levantada, ele consegue ajeitar, preparar, mecanismos na regra do futebol, pra coibir isso aí! Ih, rapaz! Não gostou não, hein! O Matheus Vargas não gostou e foi pra briga! E aí o tempo dá uma fechadinha aí na beira do campo ali! Exatamente, Matheus Vargas levantou! Vou na frente, o Wellington Paulista, que bola do Wellington Paulista pro Edinho! Trava o Messias, escanteio! Tinha um monte de gente, tinha uns três chegando na pequena área! O Edinho viu, mas o Messias chegou! Tem escanteio, eu sei como é que funciona! Pikachu ajeitou, o Wellington Paulista! Defesaça do João Ricardo! Linda defesa do goleiro do Vozão! Cobrança curtinha de escanteio! Romarinho, pro lado e pro outro, foi gingando! Preparou o Ione, Mendoza de pé em pé, olha o Vina! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Ceará! Vina de novo! Pra definir a vitória do Clássico! E que vitória! Já bateu os vagas pra trás! Ainda Mendoza, entrou na área, pode pintar o quarto! Pro Ione! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Não basta vencer! Tem que golear! É o quarto do Vozão! Que combustível, hein? Libertadores, tá logo ali! 4 a 0! Noite histórica! Pra cima do rival! E pra 4 pontos também! Vai caindo!